Bora, simbora! Quebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sentir seus braços para a vida me trazendo Qual respiração? Qual respiração? Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Segura, Tainá! Oi, Itapema! Quebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, quem? Viva a vida! Viva a vida, pessoal! O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sentir seus lábios para a vida me trazendo Qual respiração? Vamos juntos! De boca a boca Isso aí! Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção O amor é a inspiração Só o amor é a inspiração Cadê os aplausos? Cadê os aplausos, minha gente? Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele Se sentir na pele um arrepio Quem sabe? São meus dedos te tocando Com o amor é a inspiração Com o amor é a inspiração Você não esqueceu de mim Você não esqueceu de mim Vai ser final feliz e amor Vai ser final feliz e amor A gente volta onde tudo começou Escreve um novo fim pro nosso amor Vai ser final feliz e amor Vai ser final feliz e amor Sei que você tá sozinha aí Buscando algo pra se distrair Mas não se engana o coração Você não esqueceu de mim Tá procurando uma lembrança Uma mensagem no seu celular A nossa primeira conversa De alguns anos atrás E se o tempo não me apagou O que é que a gente faz? A gente volta onde tudo começou Escreve um novo fim pro nosso amor Vai ser final feliz e amor Vai ser final feliz e amor A gente volta onde tudo começou Escreve um novo fim pro nosso amor Vai ser final feliz e amor Vai ser final feliz e amor A gente volta onde tudo começou Escreve um novo fim pro nosso amor Vai ser final feliz e amor Vai ser final feliz e amor Vai ser final feliz e amor A gente volta onde tudo começou Escreve um novo fim pro nosso amor Vai ser final feliz e amor Vai ser final feliz e amor Vai ser final feliz e amor Arrê, junto cantando Cristiano e Cristiano Espera aí Rapaz, endoidou E se empolgou um pouquinho Vocês viram? Vocês pegaram demais? Esse é do rock'n'roll, hein Faz de novo, quer ver Esse programa só tem maluco É por isso que estoura todo o tempo Fica todo atrasado Cristiano e Cristiano Cadê os aplausos? Eu tenho um vizinho rico Fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha tropa E o meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namorando a mesma moça Vejam só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Grão Filho corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Espera lá no portão Quem dos dois chega primeiro Vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem as moelas Eu ferrei o meu cavalo E tem asas nas canelas O Grão Filho entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor E fechou bem as janelas Chamei o macho na espora Bem por baixo Das costelas Eu entrei pelos atalhos Pulando cerca e vinguela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esbarrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheio de fulgor Não morreu Meio mês eu na donzela Quando o Grão Filho chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo chute A menina hoje vive nos braços Deste matuto Cadê os aplausos? Valeu Cristiano e Cristiano!